O deputado estadual Ziza Carvalho, do PT, tem andado bastante pelo interior do Estado. O parlamentar fala das principais ações desenvolvidas pelo próprio IAUI, Programa de Desenvolvimento do Estado, implementado pelo governo estadual. Nós viajamos agora numa caravana para a região de Simplicio Mendes, Paz Landim, Conceição do Canindé, Jacobina, Pedro Laurentino e realmente nós estamos felizes com o resultado do próprio IAUI nessa região. Pelo menos há quatro meses atrás, nós não conseguimos fazer uma viagem tranquila de Jacobina, Conceição, do Canindé. Própria Simplicio Mendes, Colônia e Oeiras, tinha muito trecho esburacado ali na serra que vem de regeneração a Oeiras e a realidade hoje é completamente diferente. As estradas, o DR fez uma força-tarefa e, de fato, melhorou sensivelmente as condições da estrada ali no semiárido de Piauí S. E as obras que foram autorizadas e outras acompanhadas que nós fizemos já no nosso mandato, com emendas nossas, como eu cito ali o balneário em Pedro Laurentino, que está ficando muito bonito, em Simplicio Mendes. 49 mil metros quadrados de asfaltamento urbano, quer dizer, poucas cidades no Piauí receberam tanto asfalto como a cidade de Simplicio Mendes. Claro, com emenda de vários deputados, mas que mudou a realidade do município. Uma passagem molhada ali em Conceição do Canindé, sobre o Rio Canindé, que eu coloquei uma emenda e que foi dada a ordem de serviço, já foi listada e que vai facilitar o escoamento de toda a produção agrícola ali da fruticultura. O parlamentar fala também sobre o processo eleitoral deste ano. O PT, com a estratégia da executiva de aceitar sete novos deputados estaduais de outros partidos, de mandato, o que vai prejudicar muito diversas lideranças do PT, que queriam colocar seu nome à disposição para uma cadeira na Assembleia, mas que vão se sentir prejudicados. Então nós estamos avaliando todo esse cenário, está previsto para amanhã a filiação desses novos deputados, e estamos em conversas com todos os partidos que estejam afinados com esse time, que é o time do Lula, que é o time do Elton, que é o time do Rafael Fonteles. Lógico que nós estamos conversando com todos e vamos procurar um caminho que a gente possa seguir, respeitando nossa coerência ideológica dentro desse grupo, mas também pensando em disputar efetivamente uma cadeira efetiva dentro do Parlamento Estadual.